Olá, o Parlamento Municipal realiza a sessão extraordinária para analisar e votar dois projetos do Poder Executivo, nesta sexta-feira, dia 3 de abril, a partir das 10 horas da manhã. Devido à pandemia do Covid-19, a sessão vai ser realizada online. Os projetos em pauta tratam de alteração em legislação que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e também de alteração em legislações que dispõem sobre a concessão do título de utilidade pública aqui em Santa Maria. Você pode acompanhar a sessão através do canal 18.2 e do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Mais informações sobre esse tema você pode obter através do www.câmara-sm.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania.